Bom, eu sou o André, sou proprietário da Forelli Berlocks. A gente tem aí mais de três anos de mercado e a gente eterniza momentos das mulheres através de joias. A conexão foi gerada porque a Sabrina passa um conteúdo muito rico e transformador, principalmente para os clientes dela e dando muito resultado. Então, com isso, eu acabei vindo e conhecendo ela nas redes sociais desde lá de 2016, quando eu comecei a pesquisar um pouco sobre e-commerce, eu já conhecia ela e o passo a passo, a crescente que ela foi mostrando mais conteúdos nas redes sociais e abrindo mais coisas que ela fazia criou uma conexão com aquilo que eu buscava. O momento da decisão foi, na realidade, assim, o meu objetivo era escalar. Eu entrei com uma meta muito específica de faturamento. Isso a gente combinou e ela me deu o direcionamento, as estratégias, como se posicionar, como crescer, como entregar valor. E eu achava que em seis meses eu ia conseguir bater essa meta, mas em três meses a gente já bateu. E agora, em janeiro desse ano, a gente superou a meta que foi estabelecida para esse mês e, consequentemente, foi mais do que dezembro, que é um mês bom para o comércio. Total, porque eu implementei processos, implementei constância na criação e na execução de processos e do crescimento em geral de vários segmentos, principalmente no que ela fala muito, que é crescimento de base. E aí o crescimento de base é bem amplo em vários segmentos. Isso abriu muito a minha cabeça e fez total diferença nesse crescimento. Se eu estivesse sozinho, eu não faço nem ideia. A incerteza ia ser muito grande. Mas com um direcionamento, um planejamento e, principalmente, a execução de todas as estratégias que ela passa, te dá um norte e você enxerga que é possível alcançar. Então, assim, se eu estivesse sozinho, eu não ia enxergar o futuro. Ia ser muito mais incerto. Andando lado a lado com ela, eu tenho certeza que dá para chegar. Com todos os processos, estratégias, crescimentos, enfim. Então, assim, você se sente muito mais seguro em alcançar as metas que a gente estabelece, que a gente estabeleceu juntos. E são metas agressivas. São metas bem agressivas, que, inclusive, ela puxa ainda mais para cima. Daquilo que eu penso que já é agressivo, ela joga mais para cima e te motiva a ser melhor do que você pensa que é. Mergulha de cabeça que vale a pena. A incerteza que você tem no momento de fazer a inscrição, preencher o formulário. É um medo normal, mas que, sem dúvida nenhuma, ele passa rapidamente porque você vê o projeto em si e o conhecimento, o direcionamento, a estratégia que é passada é sensacional e em pouco tempo suprir qualquer tipo de medo.